Hora do recado do telespectador DDD 33 99 11 14 43 A sua mensagem chega aqui no telão Boa tarde Nico, manda um abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova Uma ótima semana a todos que estão ligados no OBG Fabrício Vieira, fala Fabrício, o rei do gado lá Aí, aí, gado, aí é mato, fi Boa tarde Nico, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus Um abraço pra vocês, que Deus abençoe vocês nessa tarde Amo o seu programa, sou o Rubens e moro no Jardim do Trevo O Trevo foi destaque aqui na abertura do OBG, hein, Rubens? É, uai, o Trevo é a terra nossa Boa tarde Nico, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, firme e forte Todos os dias estamos ligados no seu programa, que é demais Parabéns pela programação, uma excelente semana pra você e sua equipe Valeu, Doni, tamo junto, fi Próxima Boa tarde, meu amigo Nico, estou garrado do OBG Manda um alô pra mim, pra toda minha família, principalmente pra minha querida esposa, Tamara Oudai, aqui de Teoflotone, olha que camisa bonita que ganhei de presente de aniversário Essa camisa é de qual time, hein, Gabigol? Ah, 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 ah É, diz o país que é maior de todos Oudai, cuidado com essa camisa, menino Boa tarde Nico, manda um abraço pros meus filhos Tito e Danilo Netos Alice, Lívia, Maria, Luísa, Arthur e Maria Clara Meu nome é Shirley Sadi e moro em Teoflotone Beijo pra você, viva tchau tchau Um beijo em todos da família aí, ó Próxima Oi Nico, boa tarde, gosto muito do seu programa Sou o Maurício do Canaã, Canaã e Patinga Alô Maurício, tamo junto Próxima Boa tarde Nico, você anota mil Manda um abraço pra nós aqui, manda, é toda hora Larissa e o hoste do bairro Penha, Penha Também lá cresceu, né, rapaz Penha, Vila União, Tiradentes, Vitória Ó, virou uma cidade, né É um beijo pra vocês aí Estamos coladinhos no beijão Uma boa tarde pra sua produção Tamo junto A produção agradece aqui, ó Boa tarde Nico, meu nome é Joaquim Ferreira E sou de Água Boa, mas resido em Patinga Gostaria de mandar um abraço pra todos meus familiares E amigos de Água Boa E eles estão acompanhando lá Porque a TV Leste corta na alta lá, ó Um abraço a todos vocês da TV Leste Nico, você anota mil Abraços a todos vocês Joaquim, tamo junto Viva a Ipatinga, viva a Água Boa também Próxima Boa tarde Nico, sou o Edilson Paulista E moro no Vila Rica Felicidades pra todos vocês da TV Leste Vocês estão de parabéns Edilson Bergamo Obrigado irmão, tamo junto, tamo junto Próxima Fala Nico, jogador caro Caríssimo Já senti Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio Manda um abraço pra minha avó Minha rainha, dona Maria Na foto está a minha mãe é de Nauva E a de Boné é a minha avó Muito obrigado Alex A vovó dele Deve estar lá no Galego Comendo aqui a asinha Essa lá no Galego A última diretor Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais diretor Você nunca mandou mensagem pra nós não? Você nunca mandou não? Coloca aí em pantaria o número Pra pessoal anotar DDDL33 Nós só na área de cobertura aqui né 99,111,14,43 Manda sua mensagem, sou Não dá nada não Manda sua mensagem Amém Were Amém